Em assalto lá no bairro de Jatiuca na tarde de ontem, aqui em Maceió, o assaltante agrediu a vítima, desgraçado, com uma coronhada, olha, me deu o celular. Arão José, vai Arão, vai, conta a história, vai. O assalto aconteceu na rua Desembargador Valente Lima, que fica ali no bairro da Jatiuca. Em uma ação rápida, duas pessoas envolvidas foram presas pelas equipes da Oplit, que vai nos relatar como tudo isso aconteceu, é o coordenador, o Antônio de Pádua. Antônio, explica pra gente, né, como foi que aconteceu esse assalto? Bom, o assalto, ele aconteceu agora à tarde, no finalzinho da tarde, né, então, de imediato, um conhecido da vítima ligou pra gente, pra Oplit, pedindo apoio, porque o celular estava dando a localização em tempo real. Então, de imediato, as equipes se deslocaram, né, estavam fazendo ronda, se deslocaram até a localização, tentando ver se conseguia localizar esse aparelho. Só que teve uma certa dificuldade, porque o aparelho estava na grota ali, entre o Jacintino e a Mangabeiras, a parte de baixo, subindo. Então, a equipe adentrou, teve que adentrar ali na, subindo a grota, e encontrou ele em uma loja, né, digamos assim, uma loja que conserta aparelho, sei lá, uma bancazinha pequena mesmo. Então, chegando lá, foi identificado que esse aparelho se encontrava lá naquela localização. A vítima chegou a ser agredida e ameaçada com uma espingarda. Isso, exatamente. A vítima contou, logo no primeiro momento, né, que a gente que entrou em contato, ela contou que o rapaz que estava efetuando o roubo nela, estava com uma espingarda calibre 12, inclusive ele abriu, mostrou que era uma arma de verdade, e após roubar, ainda desferiu-lhe um golpe na cabeça com a arma que ele estava. E ela estava, disse ela, que ele estava de camisa branca, né, de bermuda e boné. A equipe, ao chegar nesse local, viu que tinha algumas pessoas no entorno da loja e tirou, fez o registro de fotógrafo para ver se a vítima reconhecia. Só que entre os três, o rapaz que ela descreveu que estava com os trajes não estava mais. Ele já tinha tirado toda, tirou boné, tirou camisa, estava só de bermuda para tentar se despistar, né. Mas a equipe, passei para a equipe a situação, como é que eles estavam, então eles fizeram, buscam o entorno ali daquela região que ele estava, conseguiram localizar a camisa, o boné que ele já tinha sido desvencilhado, e depois que ele vestiu, a gente mandou foto para a vítima, a vítima constatou que realmente se tratava daquela pessoa que tinha feito o roubo a ela. Aí, os dois acabaram presos, né, a pessoa que estava com o celular nessa lojinha e a pessoa que praticou o roubo, né. Qual é a pena para esses dois crimes que essas duas pessoas poderão aí cumprir, caso sejam condenadas? Isso, exatamente. O rapaz, que era o proprietário da loja, ou daquela vendinha, ele estava com o aparelho. Quando os policiais perguntaram de quem era o aparelho, ele disse que foi um rapaz que deixou ali. Em nenhum momento ele informou que era o rapaz que estava próximo da loja dele ali. Ele disse que foi um rapaz que deixou e que depois iria buscar. Só que a gente já tem outras informações que, possivelmente, ele que articulava essa questão de movimentação, para o pessoal roubar, para trazer para ele a mercadoria. Então, isso é um caso que ainda vai ser investigado. Então, aí, pela receptação, ele vai responder até oito anos de prisão. E pelo roubo que o rapaz fez lá, ele pode responder até dez anos de prisão. Um desses dois, vocês já conseguiram verificar se já tem passagem pela polícia, já foram presos em alguma outra oportunidade? Isso. Até agora, não. O que foi que efetou o roubo tem dezenove anos, não tem nenhuma passagem. E o receptador tem trinta e três anos também, ainda não tem nenhuma passagem. Obrigado pelas informações. Esse é o Antônio de Pado, a policial civil e coordenador da UPLID, que, juntamente com as suas equipes, conseguiu recuperar o objeto roubado da vítima, que foi agredida com uma coronhada na cabeça. O ladrão usou uma espingarda, possivelmente calibridas, para praticar o crime. Mas, graças ao trabalho da UPLID, os dois foram presos. Tanto o ladrão como a pessoa que fez a receptação do material roubado. Pelo menos uma ramificação foi presa. Aí você diz, por que, Luiz Uchul, ramificação? Porque prendeu o vagabundo, o assaltante safado, e o outro vagabundo que comprava o receptador. Olha, quem compra produto de roubo é tão ladrão quanto o vagabundo que está na rua. Aí o vagabundo chega, na mulher, a polícia, você viu aqui, espetáculo. Aí o vagabundo chega, para a mulher ir, é um assalto, para o celular. A mulher vai ficar se tremendo, não é? A mulher, qualquer pessoa vai ficar se tremendo. Uma desgraça dando voz de assalto, querendo tomar o que você comprou, conquistou com muito suor. Vai ficar se tremendo. Abre a bolsa de outro, espingarda calibre 12. Aí ainda pega e dá uma coronhada na cabeça da vítima. É um vagabundo, safado. Por isso que eu digo, raça de maconheiro, de ladrão, é a pior desgraça da sociedade. É um desgraçado que não dá um dia de serviço para ninguém. Passa a noite toda, acordado. Amanhã, o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aí procura outro vagabundo. Olha, eu estou querendo comprar um celular. Vai lá. É assim que funciona. E na primeira oportunidade que o infeliz e o miserável tem, ele bota a arma na cara da pessoa e diz, é um assalto. Me dá o celular. Tudo isso sabe para quê? Manociar a droga. Comprar. Sustentar o vício dessa maldita droga. Por isso que droga? Droga é aqui. Droga. É a cabeça. E as ramificações é a desgraça. Vida perdida, prisões, o pai sendo morto, família destruída. É um bocado de desgraça que a droga traz. Então não entra nesse mundo, não. Se liga. Eu posso falar do cestinho, não? Deixa eu falar.